Como evitar que perfis falsos mencione você no Instagram? Vamos lá? Você tem o costume de ser mencionado em comentários, stories e outros meios por desconhecidos dentro do Instagram? Bem, olha só o que você deve fazer para evitar esse tipo de problema. Você vai abrir a sua conta no Instagram. Lado direito inferior em seu perfil. Três traços do lado direito superior. Configurações. Privacidade. Menções. E aqui, se tiver todos, você vai colocar pessoas que você segue. Quando você coloca isso, apenas pessoas que você segue podem estar te mencionando. Fora isso, não é possível fazer a menção, certo? Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentários desse vídeo para tirar sua dúvida. É novo ou nova por aqui? Inscreva-se no canal, ative a notificação, deixa o teu gostei. Isso é de muita importância. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Caso queira se tornar membro aqui do nosso canal, ou seja membro, tá logo aqui abaixo, confira o nosso benefício.